O goleiro Bruno matou a mãe de seu filho, a modelo Elisa Samudio, que fez uma declaração esta semana, dizendo que não votava em Lula, porque Lula era ladrão, e que existia uma diferença muito grande entre ele e Lula. Vejam. Lula, sabe qual a diferença entre você e eu? Entre o bandido e o criminoso? Você sabe diferenciar? Vou te dar um exemplo aqui muito claro. O bandido, que no caso é você, vive do crime. E eu não vivo do crime. Eu saí há três anos da cadeia e continuo lutando de forma honesta para sustentar minha família. O goleiro Bruno passou bons anos preso por ter matado e ocultado o corpo da modelo Elisa Samudio. E mesmo assim, alega que é um cidadão brasileiro de bem e, por isso, vai votar no candidato à presidência da República, Bolsonaro. E é por esse motivo que eu voto no Bolsonaro. É por números, é por exemplo. E você, Lula, não é exemplo para ninguém. Tá bom? Uai, seu app de vídeos curtos.